O meu brinquedo é uma 4x4 Tô solteiro sem problema, com dinheiro Deu moral pra mim, eu laço Comigo é toma, toma, papo, papo Eu gosto é da sentada bruta, das jovinhas do piseiro Roça, roça no colinho do vaqueiro Elas querem pegar fogo e hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do voceiro Eu gosto é da pega, da bruta, das jovinhas do piseiro Roça, roça no colinho do roceiro Elas querem pegar fogo e hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do roceiro O meu brinquedo é um A4x4 Minha paixão é mulher e cavalo Não troco bota por nenhum sapato Tô na balada, mas eu sou do mato Tô solteiro, sem problema, bom dinheiro Deu moral pra mim, eu laço Comigo é tua, 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 uma vaca Eu vou ser da sentada bruta, das malvada do piseiro Roça, roça no colinho do roceiro Elas querem pegar fogo e hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do roceiro Eu vou ser da sentada bruta, das malvada do piseiro Roça, roça no colinho do vaqueiro Elas querem pegar fogo e hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do roceiro Eu vou ser da sentada bruta, das malvada do piseiro Roça, roça no colinho do vaqueiro E hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do roceiro Eu vou ser da sentada bruta, das malvada do piseiro Roça, roça no colinho do roceiro Elas querem pegar fogo e hoje eu tô isqueiro Roça, roça no colinho do roceiro Roça, roça no colinho do roceiro Mano, Walter, porra, Rafael Obrigado 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 Obrigado